Pessoal, dando continuidade aos títulos públicos, agora a gente vai estudar a NTNB principal. Na aula anterior, nós estudamos a NTNB sem ser a principal, que eu costumo chamar de NTNB normal. Aquela lá, lembre-se, ela tinha pagamento de cupons semestrais, essa daqui não. Outro detalhe, para a gente avançar nessa aula aqui, tem que ter assistido a aula em que a gente falou de LFT, porque lá eu expliquei bem detalhadamente o que é VNA, o que é ágio e deságio, e como é que funciona essa negociação do governo quando tem ágio e deságio. Então tem que entender aquela aula lá para a gente poder avançar aqui nos outros títulos. Comece por ela, que foi a primeira que a gente falou a respeito dos títulos públicos, daí depois vem com essas próximas aulas que fica mais fácil. Aqui às vezes eu retomo alguns conceitos, mas a ideia é não repassar tudo que a gente viu lá na primeira aula, senão a gente vê muita coisa repetida. Bom, vamos entender então o que é a tal da NTNB principal. Vimos que a NTNB, então aquela que eu chamo de normal, o investidor irá receber semestralmente o pagamento de cupons. Lembre-se ainda que esses cupons são pagos pelo governo sempre a IPCA mais 6% ao ano. Bom, contudo, há investidores que não desejam receber o pagamento de juros de forma periódica, mas apenas o vencimento. Por que isso? Bom, essa preferência se dá principalmente porque quando os juros são pagos dessa forma, de que forma? Através de cupons de forma periódica, o investidor, caso queira aproveitar do efeito dos juros compostos, deve sempre reinvestir os juros recebidos, o que demanda mais trabalho. Além do que, como veremos mais à frente, nos primeiros cupons recebidos, a alíquota de R, se incidente, ela será maior. Ou seja, se o objetivo é multiplicar o capital investidor, com o efeito dos juros compostos, não faz muito sentido receber esses juros de forma periódica. Bom, vamos traduzir isso daqui. Primeiro, a gente viu que a NTNB é normal, ela paga cupons. A NTNB principal não paga. Mas por que ela não paga? Bom, porque tem investidores que não querem receber esses cupons. Por que eles não querem receber? A ideia funciona assim. A gente tem, desculpa, a gente tem um fluxo de pagamento, quando a gente tem a coisa de cupons, que ele funciona da seguinte forma. O investidor, deixa eu só ajeitar isso aqui, ficou meio feio. O investidor, ele desembolsa o capital aqui e semestralmente ele tem o pagamento dos cupons até que no final ele recebe todo o valor investido mais o cupom daquele último período. Bom, a ideia é a seguinte. Nesses primeiros cupons aqui, quando o investidor recebe eles, ele já vai ter que pagar imposto de renda. E esse primeiro aqui, ele vem em uma alíquota de 20%. Esse último aqui, se passar de dois anos, mais de dois anos, ele vai pagar só 15%. Mas esses primeiros aqui, ele paga uma alíquota maior. Bom, e se a ideia é aproveitar o efeito multiplicador dos juros compostos, na verdade, o investidor teria que pegar cada um desses cupons aqui que ele está recebendo e aplicar de volta. E daí é pior, porque além de pagar o imposto de renda que ele está pagando aqui, ele ainda vai ser tributado depois lá no final com no mínimo 15%. Para esses títulos que estão mais próximos aqui do vencimento, a tributação vai ser maior ainda. E isso é ruim. Além do trabalho que dá, de ficar reaplicando, ainda tem essa questão de que o imposto aqui no começo é maior. E isso diminui o lucro, os juros recebidos para o investidor. Então, como é que resolve esse problema? Bom, resolve simples. A gente não faz o pagamento dos cupons. Opa! Se a ideia é justamente aproveitar do efeito composto, a gente simplesmente deixa o título com vencimento no final. Essa é a ideia aqui da NTNB principal, que é pagar o IPCA mais juros, só que sem o pagamento de cupons. Bom, nesse sentido, o governo disponibiliza a NTNB principal, que também é um título público que remunera o investidor pelo IPCA, acrescido de uma remuneração pré-fixada. Está aqui. Mas com a diferença de que os juros são pagos só ao final do vencimento. O fluxo de pagamento desse título é mais simples do que a NTNB normal, visto que há apenas uma saída de recursos e uma entrada de recursos que acontece no final de quase de urgência. Ou seja, saída de recursos e entrada de recursos. lá na NTNB normal, que a gente tem os cupons. Aqui não tem. Bom, observe a representação da Itaí, a representação. Agora, aprofundando um pouquinho mais os conselhos. O que a gente viu aqui, eu acho que é o principal que tem que se levar para a prova. É saber que a NTNB principal não tem o pagamento dos cupons. Ela corrige através da inflação mais uma taxa pré-fixada. Bom, agora aprofundando. O VNA desse título também foi definido em mil, na data de 15 de julho de 2000. E vem sendo atualizado pelo IPCA, tal como a NTNB normal. Então, lembre-se que quando a gente estudou a NTNB normal, a gente viu que o título foi definido em mil reais, também com essa data de 15 de julho, e também ela sofreu correção do IPCA diariamente. O que eu estou falando é que se a gente pegar em determinada data, ambos os títulos vão ter o mesmo VNA. Sim, porque os dois foram corrigidos da mesma forma, partiram do mesmo valor inicial, e eram corrigidos também diariamente pela mesma taxa. Então, os dois têm o mesmo VNA. Logo, por serem corrigidos pelo mesmo índice, o VNA da NTNB principal e da NTNB são exatamente os mesmos em determinada data. A diferença deles, nesse contexto, é que o investidor irá comprar a NTNB principal. Então, quando eu falo ele vai comprar, significa o preço de compra. Eu não estou falando do VNA, eu estou falando do preço de compra. Então, ele vai comprar a NTNB principal, que é aquela que não tem cupons, a um preço bem inferior ao do VNA do que compraria em uma NTNB normal. Mesmo que as duas fossem compradas na mesma data, com a mesma remuneração e com o mesmo vencimento. Ou seja, apesar das duas terem o mesmo VNA, porque as duas sofrem a mesma correção e foram definidas na mesma data, com o mesmo valor, eu estou falando para vocês, o preço de compra de uma NTNB principal, ele vai ser bem inferior ao do que de uma NTNB normal. Mas por que isso? Por que essa diferença? Vamos entender. Isso se dá porque a NTNB principal não possui cupons, sem as reais. Então, todos os juros que devem ser pagos na final, ou seja, no final da vigência desse título, no vencimento, coloque aqui também, no vencimento, opa, no vencimento, vence, ele deve pagar um montante muito maior que a NTNB normal. Sim, o preço que a pessoa vai receber lá no vencimento do título para a NTNB principal, ele vai ter que ser maior, mas muito maior, do que o de uma NTNB normal. Porque na NTNB normal, o investidor, ele já está recebendo cupons semestrais, ou seja, ele já está recebendo juros semestralmente. Ou seja, lá no vencimento, ele vai receber apenas o último cupom e mais o principal. Já uma NTNB que seja principal, como não tem esses pagamentos periódicos, lá no final ele vai ter que receber o principal, mais todos os juros, e não só o último cupom, que nem numa NTNB normal. É daí que vem essa diferença no preço de compra. Por quê? Percebam, essa rentabilidade, ela deve estar refletida como um desaje na hora de comprar o título. Claro, porque o valor que o cara vai receber lá no final é sempre o VNA. Lembre-se que a gente já viu isso quando estudou LFT. Então, o VNA lá no final das duas vai ser o mesmo. O cara vai receber a mesma coisa. Se o VNA lá no vencimento, ele vale 5 mil, lembre-se, o VNA é igual para as duas, porque as duas sofrem a mesma correção. Então, se o VNA das duas lá é 5 mil, é isso que o investidor vai receber para a NTNB normal e para a NTNB principal. É isso que ele vai receber para as duas. só que na NTNB principal, como não há os juros, ele vai ter que receber muito mais do que na NTNB normal. Porque lembre-se, na normal ele recebe no vencimento apenas o cupom referente ao último pagamento e o principal. E como é que corrige essa diferença? Bom, o preço aqui da NTNB principal vai ter que ser negociado com maior deságio, com maior desconto. Então, o deságio aqui é maior. E notem, quanto maior o prazo de vencimento, maior vai ter que ser a diferença entre esses dois. Se o prazo de vencimento do título é 10 anos, a diferença vai ser 1. Se o prazo de vencimento do título é 45 anos, essa diferença vai ter que ser maior entre esses dois títulos, no preço de compra. Para refletir esses juros que o cara não está recebendo na NTNB principal. Essa é a ideia. Porque lá na frente, o V em A que ambos os dois vão receber é o mesmo. Bom, para desemplificar essa diferença, está aqui. Vamos ver o caso real dos preços desses títulos em 21 de julho de 2021. Está aqui, percebam, a gente tem uma NTNB e uma NTNB principal. A rentabilidade não é tão importante. que é importante porque define o deságio e tal. Mas nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. O V em A das duas é o mesmo, para a mesma data. Lembre-se, é o que a gente já viu. Mas o preço de compra, olha a diferença. Para a NTNB, é 3.265,74. Lembre-se que essa tem o pagamento de cupons. Enquanto que para essa outra, o preço de compra é 1.203. É quase 1.303, porque essa daqui não tem o pagamento de cupons. Então, tem que ter um deságio. E eu vou colocar aqui para vocês de novo. Tem que ter um deságio. Não ficou muito trem, né? Tem que ter um deságio. Maior. Bom, é isso que vocês precisam aí saber. Achei legal trazer esse último ponto aí, da diferença do preço de compra das duas, que é justamente pela presença dos cupons de forma periódica, que a NTNB principal não tem. Mas com a prova, principalmente, leva aqueles pontos lá, que eu já falei para vocês. A gente se vê aí, na próxima aula, em que a gente dá continuidade aos títulos públicos.